No dia 5 de julho, eu pedi o cartão extra do Pão de Açúcar. No dia 6 de julho, eu pedi o cartão azul do Tudo Azul. No dia 7, eu pedi o cartão do Extra novamente. No dia 9, eu pedi o cartão do Pão de Açúcar Gold. No dia 10, eu pedi o cartão do Pão de Açúcar Platinum. E todos estão sendo reprovados. Por quê? Meu score é bom ou ótimo. Eu não devo nada para ninguém. Não estou no SPC. Não tenho dívida. E mesmo assim, o Itaú me reprova. Qual é o motivo que pode estar acontecendo do Itaú não me querer como cliente deles? Como vocês sabem, os grandes bancos, os bancos digitais, trabalham hoje através de crédito. Eu vou trazer para vocês algumas análises de alguns bancos durante todo esse meu tempo de banco e de canal com vocês aqui. Nós temos aí, por exemplo, o Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Cada um tem um tipo de análise diferente. Para que vocês entendam é o seguinte. Geralmente, cooperativa, eles usam o risco de crédito que apresentam pelo Banco Central. Então, por exemplo, no Cicobi, nessas cooperativas, geralmente você vai encontrar como risco 1, 2, 3, R, tá? Eles usam a palavra, a letra, por exemplo, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R10, R20, tá? Vocês vão ver, por exemplo, no Santander como rating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Rating 9. No Safra, você vai ver como score de crédito, rating 1, 2, 3, tal, né? No Bradesco, você vai ver score A, duplo A, duplo B, A, C+, C-, e por aí vai. No Itaú, você vai ver como nomes, né? Cliente bom mais, cliente excelente, cliente regular, e por aí também vai. Score de letras, né? Você vai ver na Caixa Econômica como score também de letras. A, duplo A, B, duplo B, B-, B+, C-, C+, C, duplo C, né? Também nesse conceito assim, tá? E geralmente você vai encontrar como R1, R20, rating R, AR9, A, B, C, D, E, F, G, duplo B, A, duplo A, também através do score. E além de score de 0 a 1.000 pelo mercado. E por que eu estou falando isso pra vocês? Porque você sabendo disso, você vai ganhar um espaço aí pra entender um pouquinho mais referente ao crédito. Muitos de nós acreditamos que eu tendo um score, por exemplo, meu rating é 9 no Santander, ou seja, meu score no Santander é o máximo que pode acontecer. Score 9. Ou seja, o meu score com o Santander é o melhor score que tem no mercado. Dentro do Santander. Dentro do Santander. Só que o meu score no Serasa, ele é um score, por exemplo, 980. Ou seja, mais que excelente, ótimo. Tudo que você encontrar acima disso é o excelente duplo excelente. Então, no Santander, meu score é 9. No Serasa, por exemplo, meu score é excelente. Mas o Santander não me dá crédito. No Cicobi, meu risco é risco 1, ou seja, é o menor risco do mercado. Só que no Serasa, meu score é 980. E eu não consigo crédito no Cicobi. No Safra, meu risco é 5. Mas no Serasa, meu score é 700. E eu não consigo crédito no Safra. Então, entendendo isso, a gente vai avançar pelo score. Pela área de crédito. Um crédito, mediante a análise que é feita por cada instituição financeira. Peguem isso pra vocês. Score de mercado, Serasa, Boa Vista, CODE, SPC Brasil, CDLs locais, não aprovam crédito. Quem aprova o crédito é a instituição financeira pela qual você está buscando o crédito. Então, se eu tenho um score de 980, ganho uma renda de 2 mil reais, eu posso ter um cartão de crédito de alta renda, um Black, um Infinity, com 50 mil de limite? Se assim a instituição financeira aceitar e querer correr o risco com você, pode. Só que eles estão cometendo todos os erros possíveis. Porque um cliente que ganha 2 mil reais, dar um cartão Black pra ele, Infinity, com 50 mil de limite, é superior àquilo que ele ganha que ele pode pagar. Mas, baseado ao seu relacionamento com eles, score excelente, score excelente no mercado, isso pode acontecer com alguns clientes. Como já devemos, já vimos aqui no canal, vários aí que ganham 1.500 reais, 2, 3 mil reais, ter um cartão Black do Pão de Açúcar, um cartão Black do Itaú, como ter um cartão Black do Bradesco, o Easy Fint do Bradesco. Isso é normal acontecer baseado naquela instituição financeira. E como que eu faço, Leandro, pra me criar, então, esse histórico? Eu vou contar pra vocês dois fatos pra que vocês entendam, tá? Primeiro fato. Hoje aconteceu com um dos membros do canal. É muito comum eu escutar assim, Leandro, se eu tivesse conhecido seu canal algum tempo atrás, eu hoje não estaria na situação que eu estou hoje. Pois bem, muitas pessoas recebem um bloco do banco sem perceber. Exemplo. Eu peço o cartão do Itaú, não sou aprovado. Eu peço o cartão do Itaú, não sou aprovado. Eu peço o cartão extra do Itaú, sou reprovado. Eu peço o cartão Pão de Açúcar do Itaú, sou reprovado. Eu vou ser mais claro com vocês. No dia 1º de julho, eu pedi um cartão extra do Pão de Açúcar. No dia 5 de julho, eu pedi o cartão extra do Pão de Açúcar. No dia 6 de julho, eu pedi o cartão azul do Tudo Azul. No dia 7, eu pedi o cartão do Extra novamente. No dia 9, eu pedi o cartão do Pão de Açúcar Gold. No dia 10, eu pedi o cartão do Pão de Açúcar Platinum. E todos estão sendo reprovados. Por quê? Meu score é bom ou ótimo. Eu não devo nada para ninguém. Não estou no SPC. Não tenho dívida. E mesmo assim, o Itaú me reprova. Qual é o motivo que pode estar acontecendo e o Itaú não me querer como cliente deles? Sou cliente do Bradesco Prime. Tenho o Visa Infinity do Bradesco Prime. Tenho o Yellow Diners do Bradesco Prime. Tenho o America Express do Bradesco Prime. Bem, como vocês sabem, existem várias formas de conseguir os cartões pelo Bradesco. Por consultores, pela central, pela agência, pela internet. E vocês sabem que existe hoje o robô. Que eles buscam as informações de mercado. Então, tem coisas que a gente não pode falar, que é ao vivo. Mas tem coisas que você pode abrir. Por exemplo, Nós temos alguns casos no canal De membros que Supostamente Tem poder para poder ter um cartão do Itaú. E não tem. E aí nós fomos investigar Esses casos Com alguns gerentes parceiros. E aí nós fomos Perguntar para o gerente Por que esse cara é reprovado? Por que esse não passa? E aí ele falou Olha, eu não posso printar a tela Eu não posso fazer nada disso. Mas Pelo Itaú Existe aqui uma mensagem para nós De alerta Sobre esse CPF. E aí ele me falou o seguinte, gerente Eu olhei aqui Houve 15 Tentativas De pedido de cartão de crédito Em menos de 30 dias. Está respondido uma das perguntas. A outra Vocês viram que eu comentei para vocês Que o Bradesco Pode pedir cartões Dessa forma que eu falei para vocês. Quando pede cartão Existe o birôzinho Que registra as informações. Então O cara informou Que ganha 100 mil reais Para pedir um cartão do Bradesco Com a América Express E ele tem esse cartão Ele conseguiu de alguma forma Um cartão América Express Um Black Um Platinum E tal E aí o que aconteceu? Os bancos que tem informações Ao contrário Daquilo que ele pediu Para o Bradesco Quando cruza as informações Com o Serasa Boa Vista Code e tal Não batem as informações Como que o cara Tem uma renda De 100 mil reais No Bradesco E para nós aqui Ele fala Ele mostra uma renda De 15 mil reais Porque É muito comum Você querer ter o cartão Do Pão de Açúcar Colocando uma renda De 10 mil reais Para tentar ser aprovado É muito comum Você pegar um cartão do Extra E colocar 2 mil de renda Para tentar ser aprovado E isso vai sendo alimentado As informações do Biro De Mercado No caso do Itaú E dos bancos Que você está buscando As informações Então Sem você perceber Você está dando um tiro No seu próprio pé No seu próprio pé Tchau.